Ontem ela me ligou E chorou de solução Reimplorando o meu perdão Me pedindo pra ficar Diz que anda tão carente Mergulha de solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Sua negra e fez seu nome Você nem ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Uh, Gustavo Lima E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou No lugar Eu nunca Eu nunca